Tem muita gente que arrisca a vida andando pelas canaletas de ônibus. O repórter cinematográfico Tony Matoso foi para a rua. Em três dias de trabalho percorreu o centro e os bairros e registrou mais de 40 flagrantes de imprudência. Veja agora alguns deles. O espaço deveria ser exclusivo para ônibus, mas ciclistas, pedestres, skatistas e carros também usam a canaleta. A mulher cruza entre três ônibus, derruba um papel no chão e ainda volta para buscá-lo. A prefeitura até colocou grades para evitar a passagem dos pedestres, mas não adianta. Tem gente que insiste em se arriscar, mesmo com a faixa de segurança do lado. Com tanto movimento, os motoristas de ônibus precisam tomar cuidado o tempo todo. Este ano já foram registrados 12 acidentes e atropelamentos em canaletas da cidade. Uma pessoa morreu. Muitas vezes a gente se obriga a sair da faixa da contramão para desviar pedestre, carrinheiro, também tem bastante carrinheiro que vem pela canaleta e utiliza a canaleta. Não é raro ver ônibus fazendo manobras para evitar acidentes. Aqui, dois carregadores levam colchões no meio da pista e é o motorista que precisa desviar. Veja esses dois homens sentados quase dentro da canaleta. O ônibus vem e eles nem se importam. Na saída das escolas, o perigo aumenta. É muita gente andando por onde não devia. Depois não quer que aconteça o acidente, né?